No combate ao incêndio florestal que ameaça o Parque Estadual do Rio Doce, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Estadual de Florestas contaram com o auxílio de dois aviões Ipanema fabricados pela Embraer, a base de operações das duas aeronaves que cruzaram os céus do Vale do Aço durante todo o dia foi o aeroporto da Uzi Minas em Santana do Paraíso. Aqui, uma autobomba abastecia os tanques do avião. O Ipanema é largamente empregado no combate a incêndios e pulverização agrícola porque pode voar a baixa altitude, fácil operação, pouso e decola em pistas relativamente curtas. E parece pequeno, mas não é? Mas é valente, transporta entre 1.500 e 2.000 litros de água cada um. Um helicóptero da Polícia Militar também foi empregado no apoio das operações. Esses aviões foram usados recentemente no combate ao incêndio que destruiu a vegetação na Serra do Rolamoça, em Belo Horizonte, e vão permanecer no Vale do Aço até o controle do fogo nas imediações do Parque do Rio Doce. Música Música